Simão, o mago Na data que envio este relato, tenho 26 anos e o que vou relatar aconteceu em 2012, ou seja, quando eu tinha 18 anos. Mas antes do relato em si, eu preciso contextualizar o que aconteceu. No final dos anos 90, o meu pai, que na época era advogado numa grande cidade, decidiu mudar radicalmente de vida e comprou uma empresa de ecoturismo do seu irmão, o meu tio. Assim ele, minha mãe e eu, assim ele, minha mãe, eu e minha irmã, nos mudamos para Fulani City, uma cidade no interior de São Paulo, com diversas belezas naturais e muita cobertura florestal. Perfeita para turismo ecológico. Quando meu pai comprou a empresa, ele estava à beira da falência. Ela, né, a empresa estava à beira da falência. Mas graças a Deus e com muito trabalho, ela prosperou e continua indo muito bem. Com meu pai na direção, a empresa se especializou em trilhas, que nessa região são mais de 200, para todas as dificuldades e gostos. Apesar de ser um menino de cidade, logo me apaixonei pelo lugar e comecei a pedir para o meu pai me deixar ir junto. Apesar de estar dando, deve estar dando super reflexo aqui para vocês, no meu óculos, porque a tela inteira fica branca, né? Fica ruim para vocês ficarem olhando para a minha cara assim? Fica tipo um quadrado, porque eu não consigo ver, porque a hora que eu volto para a tela, só fica mais claro o meu rosto, fica ruim? Hum? Assim? Fica ruim, se eu estiver lendo assim, com óculos? Não? Tá bom, tá ótimo. Tá bom. Então, beleza. Então, continuemos. Logo me apaixonei pelo lugar e comecei a pedir para o meu pai me deixar ir junto com os guias. Foi uma época mágica da minha vida, com muitas aventuras e perigos no meio do mato, que por si só daria alguns relatos. Enfim, tanto fiz que acabei eu mesma me tornando guia turístico da empresa do meu pai. E é aí que o relato começa. Eu gosto tanto de floresta que muitas vezes eu me embrenho no mato sozinho. Atenção! Fazer isso é muito perigoso, até para profissionais treinados. Nunca se aventure em trilhas ou florestas sem a supervisão de um profissional. Isso pode custar a sua vida. É verdade, gente. Na data em que ocorreu esse relato, era primavera e fazia um dia muito bonito e ensolarado. Acordei bem cedo, arrumei meu equipamento e me mandei para a mata. A trilha que eu fiz naquele dia é de dificuldade alta, devido a boa parte dela ser em declive e solo lamacento. Mas vale muito a pena, pois ela termina numa clareira deslumbrante, onde brota uma nascente de água cristalina e potável. Ali, longe de qualquer sinal de civilização, você sente uma paz indescritível. Um silêncio quebrado apenas pelos sons da própria natureza. Eu já tinha ido naquele local muitas vezes e nesse dia os meus planos eram o de sempre. Beber daquela água pura, ficar em silêncio contemplando a natureza. E só vou contar isso porque é um relato anônimo, ok? E ficar nu. Sim, eu gosto de ficar pelado quando estou sozinho na natureza. Me julguem. Não sou propriamente um naturista, mas aconselho que você tenha essa experiência de liberdade pelo menos uma vez na vida. Siga os passos do Vitório. Fique pelado um pouco no meio da natureza, sozinho, tá? Não é ficar pelado no meio dos outros, não. Vitório vai ser desses. Não é chegar no meio da natureza e ficar pelado para relembrar os tempos de criança. Enfim, voltando ao relato. Tá. Ele gosta de ficar nu. E daí? Deixa ele ficar nu. Tá fazendo nada. Tá lá no meio da mata, né? Já pensou? Parece alguém fazendo trilha também. Rapaz do céu. Eu ia me enfiar no meio de qualquer moita que eu visse ali. Enfim. Tá. Mas ele diz que é uma experiência libertadora fazer isso. Bom, eu teria feito tudo isso que eu disse se não fosse pelo evento que vou descrever. Ao chegar no fim da trilha, avistei, a uns cinco metros de mim, agachado nas margens da nascente, de costas para mim, um ser. Todo coberto, inclusive a cabeça, por uma túnica escura acinzentada. Imóvel. Eu fui me aproximando e, quando tive certeza que era uma pessoa, chamei com cuidado. Olá? O ser, que até então estava imóvel, girou um pouco a cabeça e fez... Shhh. Como se estivesse me mandando fazer silêncio. Me aproximei, mais curioso do que com medo. Pensando o que raios alguém naquele estado estaria fazendo ali. Logo de cara, percebi que, mesmo de cócoras, ele tinha quase metade do meu tamanho. Eu tenho 1,76 de altura. Ao me colocar ao seu lado, às margens daquela nascente, ele finalmente ergueu o rosto para mim e eu pude vê-lo. Essa é uma imagem que eu nunca me esquecerei, pois ficou marcada em minha memória para sempre. Era um rosto largo. Era um rosto largo e branco. Muito enrugado e com marcas de idade. Seus lábios eram finos e pálidos. E sua barba era branca e rala. Seus olhos apertados, muito pretos e brilhantes. Pareciam atravessar a minha alma. Aquele rosto me deixou muito impressionado. Havia algo de não humano na sua afeição. Mas, ao mesmo tempo, era fascinante e eu não conseguia parar de olhar para ele. Sem desviar o olhar, ele se levantou lentamente e tive que levantar a cabeça, porque, com certeza, ele não tinha menos de 2 metros de altura. Não sei quanto tempo ficamos ali, nos olhando, olhos nos olhos, mas, em algum momento, ele quebrou o silêncio e disse A água aqui é boa. Sua voz era grave, rouca e arrastada. Voz de fumante, sabe? Como se diz. Eu estava tão intimidado que só pude responder um tímido Sim, qual o seu nome? E ele respondeu Simão, o mago. E eu disse É perigoso vir aqui sozinho, você está perdido? Ele riu alto, uma risada rouca e meio perversa que coou na mata. E respondeu Vocês se arrastam pela terra, mas eu ando no vento. Depois de dizer isso, ele enfiou a mão por dentro da túnica, acredito que num bolso oculto, e tirou de lá uma pequena pedra esverdeada e me ofereceu, dizendo Toma e guarda contigo. É proteção. Eu peguei a pedra e, desviando o meu olhar dele para observá-la, aconteceu, de repente, uma grande revoada de pássaros. Como se alguém tivesse dado um tiro, sabe? Mas eu não ouvi tiro nenhum. Era um barulho tão grande, como se todas as aves da floresta tivessem levantado voo ao mesmo tempo. Aquilo me desnorteou um pouco, e quando me dei conta, Simão tinha desaparecido. Naquele momento, meio que caiu a ficha, e eu pensei O que foi isso que acabou de acontecer? Saí dali o mais rápido que eu pude, cheguei até a machucar o meu tornozelo, mas enfim, cheguei ao fim da trilha, com o coração disparado e a tal pedra na mão. Assim que pude, fui contar para os meus amigos e para os meus colegas, mas ninguém, nem a minha namorada na época, acreditou. E durante muito tempo, fui até motivo de chacota. Teve até quem dissesse que eu estava louco de tanto ficar dentro da mata. Isso me deixou muito magoado, e tentei esquecer tudo, e nunca mais tocar no assunto. Até que conheci o canal Assombrado, e os relatos contados pela Ana. Os relatos que eu vi, e o respeito que o canal trata desses assuntos, sobrenaturais, me encorajaram a escrever o que aconteceu comigo, e finalmente compartilhar com pessoas que não irão me julgar. O que vivi naquele dia, com certeza, foi o acontecimento mais importante da minha vida, e fico aliviado de finalmente poder contar isso para alguém sem medo. Eu continuei fazendo aquela trilha, tanto sozinho quanto como guia, mas nunca mais tive sinal de Simão, o mago. Trago comigo, ainda hoje, a sua pedra. Na época eu quis me desfazer dela, mas eu não consegui. De certa forma, ela é a única prova de que eu vivi aquilo. Não consegui ainda identificar qual pedra é. A única coisa estranha nela é que quando a coloco contra o sol, ela apresenta um brilho amarelado ao invés de verde. Desde então me questiono, quem seria esse ser? Digo ser, porque ele com certeza não era um simples humano. Seria realmente um mago, que estava por ali? Um fantasma? Um ser da natureza? Eu não sei, mas não tenho medo e confesso que adoraria encontrá-lo de novo. E é isso, Ana. Muito obrigada pela oportunidade de contar a minha história. Mesmo que você nunca leia, já fiquei aliviado de colocar tudo em palavras. Um grande beijo em você, no Matheus e nos Babies Rampirinhos. E aí, aqui ele disse, PS1, caso leia o relato, vou enviar em anexo fotos da pedra. Pode mostrar no vídeo sem problemas. E aí ele falou, Ana, quem me ajudou a escrever o relato foi a minha prima gatinha, que inclusive foi quem me apresentou o canal. E é muito sua fã. Manda um beijinho para ela, por favor. Gatinha, um beijo para você. Obrigada. Eu vou dar um jeito de mostrar essa pedra aqui. Vamos ver se eu consigo. Espera aí. Deixa eu ver. Será que vai dar certo? Precisava ter um feedback aqui. Porque eu não consigo ver nada. Vixe. Espera aí. Mãe, você está aí? Você está me vendo, mãe? Mãe, você está me vendo? Porque eu vou tentar mostrar a tela do computador para vocês verem a pedra. A pedra filosofal. Mãe? Vem aqui. Dá o celular. Deixa eu... Tem um... Você sabe que pedra é essa? Você sabe que pedra é essa? Vamos ver se eu consigo. Opa. Tô concentrada aqui, gente. Tentando mostrar a pedra para vocês. Aí, acho que deu certo. Tentando mostrar a pedra para vocês. Aí, acho que deu certo. Aê! Aê! Opa! Aê! Obrigada! Pronto! Continua vendo ela Se der errado não, você me avisa Pronto, deixa eu acertar Aí tá certo já Deu pra ver a pedra Viu? Ele falou que a pedra é verde Tem uma outra foto, mas acho que essa foto dá pra ver melhor Tá? A pedra Parece uma azeitoninha, né? Então, a pedra é verde Colocada contra a luz, ela tem esse efeito Meio amarelado, alguém sabe que pedra Pode ser essa? E ele deu e disse Que é proteção Gente, que coisa mais louca, que legal Imagina você tá andando na mata, você é meu mago Que te dá uma pedra Tipo, é meu sonho Eu amo pedras, tá, gente? Viu, senhor Simão, mago Simão Eu também amo pedras, tá? Pode me dar um de presente Eu amo pedras Alguém já teve contato com um mago Nesse sentido, desse tipo, assim? Sei lá Ou ganhou um presente de uma entidade De algum tipo? Conta a sua história pra gente, pessoal Tá? Deixa eu colocar aqui Se alguém já teve Quem conhece o mago Simão? Sei lá, às vezes alguém conhece aí Mago Simão Não sei também se esse é o nome Se ele trocou o nome do mago também, tá? Não sei Mas não sei se ele trocou o nome do mago também, tá? É bom